Muito obrigado pela presença, meu nome é TH e estamos aqui para mais um vídeo Obviamente né TH, claro É o seguinte, hoje a gente vai falar, mano, dos MCs que foram amassados na mata Mas sabe o que é amassado, velho? Tem vários sentidos pra isso, entendeu? Mas quando o cara apanha muito na rima, a gente fala que ele foi amassado E eu espero que você goste desse conteúdo, mas tem mais uma coisa Quer receber um salve? Deixa seu nome aqui no comentário Pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos vídeos, beleza meu mano? Seguinte, essa é a nossa lista dos salves É um momento muito importante porque a gente vai conquistando os corações em vários hectares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto pro Brian Soares Você tá ficando doido, velho? Eu sei que você gosta desse salve, eu sei, eu sei Por isso que depois, logo dele, o salve vai direto pro João Gameplay Tá doido, maluco? É só gameplay avançadíssima e às vezes é pra se divertir Mas tem gente que joga sério, mesmo assim eu vou dar um salve pro Gah MC Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis O importante é que tu tá te preparado quando a bote vir conhecer você Ele é precoce, falando só no fértil O Shulia pode ser precoce, só que o Magal tem discussão erétil Oi papo de Mano, se eu tenho discussão erétil, ele sabe disso, ele tá aí me olhando É papo de quem não tá cansando Não me leva a mal, eu tô preparado pra tudo Vem não pra vida que eu tô levando É papo de quem não tá cansando, vem pra entender Esse papo é quem puxou pra você Desculpa, esse é meu frio Ele tá puto comigo que ele só atacou e eu te respondi Respondeu? Se eu responder, eu botei sua cara no chão Se der um preservativo na mão dele, ele enche e faz virar balão 3, 2, 1 Agora eu mostro pra você que, liricamente, sem brecha, eu te fudi Se der um bagunho na mão dele, que é um preservativo, ele fala O que é isso aqui? O que é isso aqui na improvisação? Aí ele falou que se der uma camisinha na mão, eu vou fazer um balão Não deu pra entender esse moleque Camisinha eu faço um balão O que é isso gostoso é no pelo e na pele 3, 2, 1 Ele acha que é da hora, aprendeu como tá assistindo o YouTube Seu parceiro, cê se deu no pelo e na pele, não sei o que cê cuspe Então para de achar o que é o cara, porque você morreu no trilha Cê tá vendo Lola com a Laura Miller E virou balão É ver o assunto toda hora no caminho Eu tomava mendigo, mamando o volante, ó, dando carinho Tá chapando? Tava pra mendigo, então tá talaricando Não me lembra, não, aí que cê se... É, então mendigo meio, fez fedido e dá móde 3, 2, 1 Rima! Fala pra mim, aqui na disciplina Tem uma parada só pra curtir o clima Vamos seguir a doutrina nesse clima Bendigo não fode, é me seguir no seu jeito 45 segundos foi o que você falou Que eu tava rimando, isso até te incomoda É que eu sou de mil e anos, um fita ali de rosa E no 45 segundos é mais tempo que você, uma f*** E se eu tô presumindo, atacando, te zoando E você que tá aí, vindo, achando que é da hora Pode caçar brecha que eu te ataco e te respondo Eu não fujo da conversa E não fujo da conversa E não fujo da conversa Você tem um, 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 três, dois, um, Rima! Tá vendo como ele mostra a sagacidade? Nem sempre tem a ver com rima O sentido é fazer vibe Eu vou na raza da rima, faz isso por mim Quando você for, eu vou fazer ao contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez de outro MC Cala a boca, para crítica e aprenda a aplausir Aê, galera! Agora, nossa ponte Mas, parceiro, você mostra quando você é cout Ganou o bagulhonte e já tá de palhaçada Não passou um dia e já tá ganhando carteirada Eu tô ganhando carteirada Mas foi meu título que você veio jogar na lata Se fosse fazer, fazia o mesmo também Estadual do Magrão, Radão, ele não tem Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma Dois estadual sem nação na lua é porra nenhuma E calma, calma que o meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano não deu Mas foda-se os picos Não tô bem Simulando estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto, empatamos Aê, rapaziada Se a experiência é dois estadual na lata E zero é o que? Aê! 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 Baneos! Baneos! Que terror é essa a mulher Não fala mal Tu realizou meu desejo Vi no coliseio, na lia, e eu dei um beijo Mostra do que eu sou sagaz Já me deu um beijinho, agora eu quero mais 3, 2, 1 Você quer mais, você deixa a careca Depois do coliseiro você vai chupar minha c**** Você pode vir, mas pode vir sem medo Que se você for ruim eu te largo pelo meu dedo Essa é só verdade, eu vou chupar com gosto Eu gosto das preliminares Tô improvisando, jogando de verdade Ele tem gente que já tá em campo Pelo menos eu tenho que me fazer gozar Senão não vale a pena você, eu vou lá lá Até porque mano a rima é louca Já que você vai me chupar, claro que eu também caio de boca No hip hop Eu faço sem suporte Vou te chupar, tu vai me chupar no hip hop Ufa, você também é meu nome Aí, rima com Júlio é legal e é mais barato Já vou te explanar, a melhor coisa do som que eu gosto é a de quatro Aí, vai só que nem você te vai lá Bota devagarinho pra não me machucar Que ideia louca, se eu te botar de quatro Minha c**** será tua boca Eu só fiz o velho no teu olho Porque eu tô te roubando pra largar, eu não tô de terno Porque toda vez que eu olho no teu olho Eu não sou a tua dupla Nós tô te levando pro inferno Você vai tomar um coro Pergunta se você já tá pronto Mando o rima em cima da batida Nem te mando pro inferno Eu vou te bater no palco Eu vou fazer o inferno na sua vida Você vai tomar na cara Porque eu sou sangue frio Eu tô dentro do seu posto Desde que você chegou Eu saio dele e agora ele tá vazio Eu vou te bater Você nunca vai arrumar nada Você acha mesmo que você é monstro? Pra chegar nele você tem que ter mais caminhada É a dupla favorita Mas é um só caminho Hoje a dupla favorita vai apanhar Essa rima foi chata, fradinho Diversos lá passando fome A dupla até que é favorita Uma pena que quando pego o mic não faz o teu nome Eu vou te bater no meu rato Inferno na minha vida Mas quem diria, tá ligado? Que eu sou racionante O negro dela vive o inferno todo dia Fala pronta Pra mim vocês são mais cuzão Na improvisação Quer levar minha dupla pro inferno Antes pede autorização ROOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHH TOTORO Eu faço um posto Mano, eu boto uns ponto na cara Não adianta desabala seu rosto Você tá ligado, meu mano Que se espacar é o meu gosto Eu penso pra sair com a visão da hora Eu boto fazer isso de remoto até agora E�� Paz, caricatura, meu mano Que até ganhar ponto Hoje eu não estou espacando as altas Eu não vou te descone Não vou aguentar Tu não está espancando Tá duvidando há muito tempo Com certeza, sai o dedo do meio Dedo do bem não é argumento Vamos sempre a minha levanta E eu faço meu improvisado Agora fumando teu dedo do meio Depois ele fala e no cu do prado Tá ligado, tá ligado, é escoço Até pra eles só tem cavaço Quando que você toma picoto Tá ligado, é igual o Hancock Sabe a minha rima rara Pichamos de otário, se não muda a cara Vai para a cara, muda de cara Tá ligado que você apanhou É o contrário, você não é o otário Você é um otário Você é um otário Você é uma pararia pra favela Esse dedo eu vou botar na sua boca Pra ver se com o Galahelo Você é um otário Eu vim do gueto Você é um otário Porque eu respeito o plano minuto Porque eu faço a rima E não há brincadeira O espírito do futebol Então eu me dizer Seja junto com a sua carreira E cadê a sua? A sua 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 O que é isso? 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 O que é isso?